Opa! Meu nome é Ecclison, eu falo de Belo Horizonte e a ciência me atrai de várias maneiras. E a maneira pela qual ela mais me atrai é que ela geralmente constrói as melhores explicações para aquelas coisas para as quais eu não tenho explicações ou para coisas também que às vezes eu nunca nem sabia que existiam. Aí de repente eu descubro a existência dessas coisas e já tenho ali uma explicação, uma teoria, uma ideia de por que elas são como elas são. Voa cacará, voa gavião, agarra tua presa pra sobreviver no sertão, é tempo de voar... Bom dia, boa tarde, boa noite pra todos vocês que nos escutam. É mais um episódio da Luz do Candinheiro. Eu sou a Caroline Silva. Oi, gente, eu sou a Artemis Oliveira. Oi, eu sou o Júnior Pascoal. E hoje nós vamos falar sobre algo muitíssimo importante, onde quem escuta o nosso podcast sabe que eu falo. Faça terapia, faça terapia, faça terapia. E por que, Carol, tu fala tanto em fazer terapia? Hoje a gente trouxe uma convidada muito especial, a psicóloga Mayara Garcês. Mayara, seja muito bem-vinda. Se apresenta pra gente. Oi, Júnior. Oi, Carol. Oi, Artemis. Obrigada pelo convite, primeiro, tá? Eu sou Mayara Garcês, sou psicóloga clínica. Atualmente eu atuo na clínica com adolescentes e com adultos. E saúde mental é um tema que eu adoro muito. Eu sou defensora aí também, Carol. da importância desse cuidado com a saúde mental. No dia 17 de julho de 2022, a Organização Mundial de Saúde divulgou sua maior revisão mundial sobre a saúde mental, desde a virada do século. O trabalho detalhado fornece um plano para governos acadêmicos, profissionais de saúde, sociedade civil, entre outros, com a ambição de apoiar o mundo na transformação da saúde mental. Os dados do relatório trazem um convite para que todas as partes interessadas trabalhem juntas para aprofundar o valor e o compromisso dado à saúde mental, remodelar os ambientes que influenciam a saúde mental e fortalecer os sistemas que cuidam da saúde mental. Depois de ser apanhada falando sobre saúde mental e esses dados da OMS, que vamos deixar o link aqui abaixo para que vocês possam consultar esse relatório, a primeira pergunta que a gente tem que fazer, Mayara, é o que é saúde mental, Mayara? Então, Carol, inclusive a OMS não tem uma definição específica do que é saúde mental. E não é só a ausência da doença, porque muitas vezes a pessoa, mesmo adoecida, mas ela tem a saúde mental preservada. Mas, basicamente, saúde mental é a forma como a gente lida com as adversidades. São esses mecanismos nossos de defesa que a gente tem para lidar com as adversidades, em gerenciar as emoções, em gerenciar aquilo que está acontecendo no nosso ambiente, que, de alguma forma, pode sim estar nos afetando, tirando um pouquinho a gente do eixo. Aproveitando essa definição, Mayara, da sua parte, como a OMS, só um parêntese, aproveitando que você, em cima do seu comentário, né, da sua observação. Como que a OMS consegue direcionar sugestões para tratar de questões ligadas à saúde mental com essa definição que ela considera mais aberta, que ela tem mais específico? Isso não dificulta o trabalho para você ou não dificulta para você quando alguém te cobra referências para poder direcionar o seu trabalho? Então, Júnior, eu realmente não sou do meio acadêmico, como eu percebi que vocês são, eu sou muito da parte prática, que é a clínica mesmo, a clínica nua e crua, né? E quando a gente está diante de um paciente, nesse lugar da clínica, da prática, a gente não tem, não trabalha muito, como é que eu posso dizer, a gente não está muito pautado em estar falando, em ter essa necessidade de estar trazendo referências acadêmicas, na verdade, assim, a ciência, né, existem estudos, existem, a psicologia, ela vem muito estudando sobre saúde mental, ela vem muito trabalhando sobre isso, inclusive, atualmente, a gente percebe muita corrente da psicologia positiva, que é uma área de estudo onde a psicologia não está voltada para a doença, ela está voltada para a saúde, né? A psicologia positiva, ela vem justamente estudar a mente saudável, né? O que que uma pessoa saudável, o que é que uma mente com habilidades psíquicas de enfrentamento tem que uma mente não saudável não tem? Isso é um grande, um grande ganho nosso, né, para a academia, para a academia não, da academia para a clínica, né? Então, na prática, na clínica, na prática, a gente não se atenta muito a isso de estar trazendo conceitos. A gente tem as técnicas, que na psicologia, são diversas abordagens psicológicas, né, a gente tem hoje as mais famosas, a gente pode ver a TCC, que é a Terapia Cognitiva Comportamental, a gente tem a psicanálise também, né, e cada abordagem dessa, ela tem um objeto de estudo, tá? Então, é, que são, né, um conjunto de técnicas e de direcionamento terapêutico diante daquele objeto de estudo. O que é que a OMS, ela idealiza e o que é que a gente tem de verdade, entende? Seria mais nesse sentido, assim, porque as pessoas, às vezes, não entendem que a OMS vai bolar algo, tipo, nossa, um exemplo claro disso, que você também está muito por dentro, é a questão do MEC, processo de inclusão, aí eles fazem uma coisa maravilhosa, a gente sabe que a prática é totalmente outra, né, onde você está se reinventando o tempo todo, onde você está recebendo uma demanda diferente o tempo todo, a cada meia hora, uma diferença que não estava lá naquele termo bonitinho do MEC, que não estava lá no termo bonitinho que a OMS planeja, né, porque ela faz para um público bem seleto, esse planejamento, mas que a gente precisa atender todos os públicos. Acho que foi mesmo muito nesse direcionamento, né, Júnior? Foi mesmo. E assim, Júnior, com base no que a Carol traz aí, é muito difícil também a gente conseguir categorizar, mensurar a subjetividade, né, e a gente, quando a gente trata do ser humano, e principalmente da psique humana, a gente lida muito com isso, com a subjetividade, por isso que acredito que esse conceito da OMS é um conceito tão amplo, né, porque a saúde mental, ela não só está relacionada às emoções, ela não só está relacionada aos enfrentamentos, né, ela está relacionada à tua relação com o teu corpo, à tua relação com o teu social, à tua relação com a cultura, à tua subjetividade, à tua formação de vida, né, Diante de uma situação, cada pessoa vai responder de forma totalmente diferente àquela situação. Então, é muito difícil a gente conseguir categorizar isso, a gente conseguir fazer um protocolo a isso e dizer assim é assiado, né, por exemplo, em algumas doenças a gente consegue fazer isso, né, hipertensão, a gente tem um protocolo, ó, tu tem que tomar a medicação tal, tu precisa estar com a pressão de tal jeito, né, e com a saúde mental não, porque a questão cultural, ela também é muito importante, aonde aquele sujeito está inserido, o que é saúde mental para esse sujeito, o que é, qual o limite dele, o que ele suporta, o que ele não suporta, sabe? Então, realmente, e o que eu sou mais fascinada pela psicologia é justamente isso, porque eu acho que é uma das ciências que tem mais essa dificuldade de encaixar e de enquadrar o sujeito, ela olha realmente, né, para esse sujeito de forma ampla, singular e autêntica. A gente está saindo, ou saiu já da pandemia, enfim, e a gente, eu, pelo menos, eu tive que ouvir que a psicologia, o psicólogo em si, tipo, virou modinha, no sentido de procura, principalmente agora nesse período de pandemia, a situação foi caótica para todo mundo e a procura, obviamente, tipo, aumentou. E aí eu queria saber o seu ponto de vista como profissional em relação a isso, porque antes era uma coisa que, até mesmo eu, eu tinha, assim, um certo preconceito, e não tenho vergonha de dizer isso, mas depois de um certo tempo eu tive que procurar, porque, enfim, é necessário, mesmo que eu não esteja indo atualmente, mas... São as resistências também, né, é uma caminhada um pouco difícil, né, é uma caminhada bem difícil. E aí eu queria saber o seu ponto de vista em relação a isso, que antes era algo que tinha essa resistência, tipo, não, é coisa de louco, é coisa de doido, não, 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 e aí agora se tornou a procura modinha, não, porque eu preciso para terapia, eu tenho que ter a terapia semana que vem, porque isso e aquilo, sabe? E aí eu queria saber o seu ponto de vista em relação a essa mudança que aconteceu, de que era, não vou dizer, tipo, totalmente desvalorizada a sua profissão antes, mas que agora tem um olhar mais. Estigmatizada, né, não é desvalorizada, mas era estigmatizada. E de antes, né, a Artemisia Tess tinha, eu acredito que a gente vai falar mais um pouco sobre essa questão do preconceito lá na frente, o preconceito à saúde mental, ao cuidado da saúde mental, né, mas é algo que vem da historicidade mesmo da saúde mental, né? Até então, a saúde mental era tido muito como essa questão da doença, e veio muito a partir da loucura, né, desse extremo, desse adoecimento psíquico. E a gente vê, quando a gente para para olhar a história da loucura, a gente vê coisas absurdas, né, a gente vê tratamentos absurdos, a gente vê exorcismo, choque, a gente tem a luta aí, mancomial, que vem, né, depois para ajudar muito isso. E isso influenciou muito nesse preconceito que a gente tinha e ainda tem diante desse cuidado da saúde mental. Mas sobre essa questão de saúde mental, antes da pandemia e pós-pandemia, né, tem um ditado que aqui, aqui, Júnior, a gente gosta muito de ditados, viu? E tem um ditado, né, Carol? Tem um ditado que minha mãe sempre dizia que é todo mal traz um bem. Claro que a gente não pode mensurar, né, a pandemia, e foi realmente um momento muito trágico, muito sofrido, muito difícil para a humanidade, né? A gente ainda hoje está lidando com esse sofrimento. Mas um dos pequenos bens que trouxe foi essa maior conscientização, esse olhar, esse cuidado para a saúde mental, né? E aí a gente percebe hoje essa coisa da modinha, porque muitas pessoas, né, que estão aí na mídia, começaram a recorrer a esse serviço, começaram a buscá-lo, e como a gente hoje vive muito essa cultura midiática, né, acabou que muita gente começa a colocar isso também, né, nesse patamar de, eu, talvez até no movimento de status. Não sei se é isso, Artemis, que tu também pensa e para para refletir um pouquinho. Ah, eu tenho minha psicóloga, eu tenho minha terapia, e isso vem, às vezes, muito nesse lugar de status. Porém, né, aquela coisa, não importa a forma que vai chegar, mas que vai fazer bem, porque o sofrimento, tem um autor que ele fala, eu esqueci o nome dele, que ele diz que o sofrimento, ele só é insuportável quando ele não é cuidado, né? Ele só se torna insuportável quando ele não é cuidado. Então, se você, mesmo de forma midiática, busca esse cuidado, porque queira que não, é um cuidado consigo, é um cuidado com o humano, né, então, bom, né, eu não vejo isso também de forma tão negativa. Não sei se eu respondi, Artemis. Não, respondeu sim. Sim, e eu acho que também, eu concordo com essa parte em relação a, ah, ok, pode ser status, pode ser modinha, mas se, lá, é só a pessoa e o profissional. Então, se tiver, se suprir um efeito, assim, para a pessoa, e ela tiver, né, melhorado, enfim, conseguir entender a importância, mesmo que fique o tempo todo dizendo, ah, porque é dia de terapia, e enfim. Mas, se ela tiver, pelo menos, uma melhoria mentalmente, falando, e fisicamente também, né, porque, enfim, contribui, no modo geral, essa é a parte que importa também. Mas que, querendo ou não, eu, particularmente, eu não sei, Júnior ou a Carol, devem ter percebido que sim, teve essa mudança aí, muito grande, e que, obviamente, foi triste, porque, enfim, pandemia, a gente sente bastante, como você mesmo falou, mas tem, né, a parte boa, assim, nisso. O que acontece para mim, é que, como a Artemis falou aí, essa preocupação veio depois. E, no meu caso, veio no momento que eu já estava no limite, e eu não sabia de onde vinha isso, porque o nosso histórico é de... não tem essa de parar para preocupar com a questão mental, não tem isso, essa, essa, por isso que ainda encaixa isso naquela definição, saber o que que é a saúde mental. Eu não tinha essa preocupação, porque a saúde física já é o suficiente, ali, acabou. Não tem que ficar preocupando em psicólogo, e ainda somando com essa questão, de achar que psicólogo é uma coisa para pessoas que têm algum problema grave de saúde, alguma coisa mais, mais... Enfim, doenças psíquicas, que eu não sei definir o nome, você vai saber se definir melhor que eu. E isso, para mim, foi uma coisa que veio depois, pela necessidade. E, depois que você comecei a ir na terapia, e isso me abriu um horizonte, de uma forma que eu comecei a ver as pessoas que eu sentia que passavam pelo mesmo que eu passava, mas que não se sentiam na necessidade de ir no psicólogo. Porque o nicho acaba te influenciando também, né? Com quem você fala, acaba te influenciando. A minha esposa, Ingrid, tem que falar aquela esposa, porque senão ela fica chateada aqui, porque da primeira vez que eu me apresentei, eu ia falar depois, e ela falou que era uma coisa mais importante, então tem que ser dito aqui toda vez que eu falo sobre mim e sobre ela. Aí, ela que me sugeriu que isso tenha a ver com a vivência que ela tem também. Na minha família, essa vivência não sugeriria esse tipo de abordagem em uma situação de estresse. Claro. Depois eu fui ver que isso era uma questão na minha vida, desde a minha infância. Só que estava tão enraizado não se preocupar com isso, da forma que eu devia me preocupar, que isso foi ser levado, foi empurrado com a barriga para até a minha vida adulta, que eu falei assim, não tem jeito mais, tem que fazer. Sim, sim. E acontece muito isso mesmo, né? O ambiente influencia. A cultura, né? O que a gente entende como prioridade. E uma coisa que colabora muito para isso é essa divisão que a gente tem de mente e corpo. como se a mente e o corpo fosse duas partes totalmente separadas e que não é, né? E que não é. A mente e o corpo é o corpo. A mente faz parte do corpo. Então, a mente é adoecida, o corpo também está adoecido, o corpo é adoecido, a mente também está adoecida. E é interessante, Júnior, quando tu traz esse relato de que tu entendia que só pessoas que tinham, por exemplo, um diagnóstico, né? De uma doença mental, eram pessoas que estavam aptas a estar nesse processo terapêutico, né? E é isso. Tem pessoas que têm um diagnóstico que a saúde mental não é ausência de doença. Tem pessoas que, por exemplo, têm um diagnóstico de depressão, mas aquela pessoa ali, ela tem muito mais habilidades devido a todo o processo dela de trabalho pessoal, de desenvolver isso, de remissão de sintoma, ela tem mais facilidade de lidar com determinadas adversidades que uma pessoa que não tem um adoecimento psíquico teria, né? Então, quem é mais saudável mentalmente aí? Quem, na verdade, é não, quem está, né? Porque eu costumo dizer que a gente não é nada, a gente está sendo, né? Então, quem está sendo mais saudável nesse caso? A pessoa que tem um laudo de depressão, mas que tem um trabalho pessoal onde ela consegue identificar seus limites, consegue se ver em outras possibilidades, consegue ter mais perseverança, mais esperança, mais resiliência, mais gratidão, e uma pessoa que não tem nenhum diagnóstico, mas que é uma pessoa mais intolerante, mais irritadíssima, mais autocrítica, que não consegue lidar com determinadas frustrações, com determinadas situações. Quem tem mais saúde mental? Então, por isso que a gente não tem como fazer, ter isso e isso não tem saúde mental, ter isso e aquilo não tem saúde mental, sabe? É um conceito muito amplo em relação a isso. Puxando o link para o que a gente tinha falado anteriormente, a questão da modinha, eu acho que, inicialmente, eu nem acho que tenha sido modinha num conteúdo, num todo, como um todo, é o meu ponto de vista, a gente sempre coloca assim, né? A gente vai encontrar partilhas da vivência de cada um, porque a gente sempre comenta aqui que cada um tem uma bolha diferente. Na minha bolha, dentro do que eu vivi, do que eu percebi, não é só o status, né? Eu acho que a sociedade, ela estava tão adoecida e sem procurar ajuda, que até tem vários memes na internet que falam disso, né? Às vezes, para o lado autocrítico mesmo, ou para o lado de criticar a sociedade, né? Ou no lado de vamos brincar com a dor, né? Que eu, muitas vezes, dependendo desse brincar, ele é bem nocivo. Então, quando as pessoas falam assim, né? Que na época dos nossos pais, dos nossos avós, a saúde mental era negligenciada, porque eles suportavam tudo. Tanto é que o Júnior traz essa carga, né? Eles suportavam a carga, achavam que só cuidando do corpo, a mente estava ok. Mas, às vezes, tem uma frase dentro do próprio budismo, que é corpo sã, mente sã. Se seu corpo está bem e sua mente não está, algo está nesse equilíbrio, né? Ou vice-versa, porque também a gente não pode se cuidar da mente e esquecer do corpo. Assim como você colocou muito bem dito aí, bem falado, os dois precisam estar no equilíbrio. Então, a questão da pandemia, ela veio para mostrar que a sociedade, ela precisa cuidar da saúde mental, porque ela fingia que tinha, e no momento em que ela se viu só, porque a verdade é essa, a gente se viu só, ou com as mesmas pessoas, com os nossos parentes, que são as nossas maiores dores, e crises e gatilhos, né? A gente se viu prezando em alguma coisa. Concordo plenamente também com a Jonesy, e a Artemis colocou aí, se vai para a terapia para mudar, ótimo. Mas não é fácil esse processo de mudança. Às vezes, a gente vai para a terapia por moda, e lá a gente consegue ver o quanto a gente está precisando de ajuda. Eu faço terapia desde sempre, então eu sempre mando todo mundo para a terapia aqui. Se todo mundo fizesse terapia, o mundo não estaria do jeito que está hoje, sabe? E daí, é uma das minhas preocupações. E quando eu conheci a Mayara, aquela tipo, ah, podcast, que legal. Eu digo, opa, vamos trazer essa ordem mental, porque a Mayara também vai falar de um projeto aqui que ela está executando, que é incrível, é grandioso para caramba. E eu achei fantástico, eu acho que merecia ser falado sim, para todo mundo conhecer. Então, nesse momento em que a moda ou não, as pessoas começaram a voltar a buscar, né? Porque ainda tem a questão do fator financeiro, que antes da pandemia não era tão assistente, sabe? Tinham escolas, tinham tudo, mas não era bem divulgado, como eu acho que ainda não seja. E hoje a gente tem uma divulgação, a gente tem preço, a gente tem gratuito, a gente tem uma rede enorme de apoio, que a sociedade se viu pronta, ou não, não sei, né? Eu espero que ela esteja pronta para se ajudar, né? Eu vou num barco, porque minhas amigas estão aí, entra a modinha, como a gente falou. Eu vou no barco de ter um horário para psicóloga, para ser moda, mas que quando eu comecei aí, eu comecei a ver que realmente eu estava necessitando. Então, existe essa linha tênue, entre o que é a moda de estar indo à terapia, e o que é eu estar na terapia. Mas o processo de mudança, ele é muito doloroso, muito. Inclusive, eu vou mandar esse episódio para a minha terapeuta, ela vai ficar super feliz, minhas amigas também, que eu faço terapia em grupo. Elas vão ficar super orgulhosas de mim. É só um parênteses, né? Sobre essa questão da dor. Eu atendi um paciente, né? Que ele chegou a essa seguinte conclusão. Ele disse, Mayara, eu sofria menos quando eu não fazia terapia. Porque ele disse, minha vida era melhor quando eu não fazia terapia, porque eu não refletia sobre isso. E é um momento onde a gente lida mesmo com o nosso narcisismo, que todos têm, e que é importante também para a gente ter. É importante. E eu costumo dizer assim, o que são nossos defeitos? São as nossas qualidades em desequilíbrio. É quando a gente está usando aquilo ali no momento errado. Porque a sabedoria está em a gente usar a coisa no momento certo. E aí, uma das indagações que alguns pacientes meus sempre trazem, justamente isso, eu acho que eu não sou normal não, né? Eu acho que eu sou a pessoa mais doida daqui. Eu digo, olha, de perto ninguém é normal, né? Porque são esses desconfortos mesmo. A gente começa a se deparar com a gente. A gente começa a se deparar com o nosso lado bonito e também com o nosso lado não tão bonito. A gente começa a se deparar com as nossas possibilidades, potencialidades e com as nossas limitações. E no mundo hoje, atualmente, tão performático, ter limitação é algo que dói pra caramba, né? É algo que causa muita dor. Então, é bem interessante esse processo. E a importância do vínculo terapêutico. É por isso que o protocolo pra saúde mental é um pouco difícil. Porque se esse ser humano não consegue construir um vínculo com o outro ser humano, não tem terapia. Não adianta, né? Não adianta. A gente precisa ter esse vínculo terapêutico. A gente precisa... Jung, ele fala o seguinte, que quando a gente for lidar com a alma humana, a gente também tem que ser outra alma humana. A gente também tem que tocar esse outro, né? Então, essa é a importância da terapia, do vínculo terapêutico e dessa caminhada, dessa jornada bem difícil, mas também muito prazerosa. Olha aí, faça terapia. Vai, Artemis. Não. Uma coisa que eu fico observando, e eu tava conversando também com uma amiga minha, é que... Até um comentário dela disse assim, nossa, além de eu ter que me preocupar com minha vida financeira, com minha vida acadêmica, com minha vida trabalho, com minha vida familiar, com minha vida não sei o quê, e tantas outras coisas. E aí tem a questão do corpo, que é, enfim, saúde. Eu ainda tenho, além acima de tudo, que é o primeiro, minha cabeça. Então, assim, eu tenho tanta coisa pra resolver, tanta coisa pra ficar lidando, que em nenhum momento eu paro. E aí, até isso que o Júnior comentou, de, tipo, tem que ter medo de uma pessoa que fala que não tem problema nenhum, que tá sempre bem, que tá sempre ok. Porque se essa pessoa for na terapia, porque, assim, eu tô afastada, e eu sei que é preciso. Mas também, quando eu voltar, o negócio é realmente de ficar, tipo, ali chorando, e chorando, que é uma coisa já lá dentro que eu queria saber. Como lidar com tanta lágrima, Maiara? Então, Artemis, o que é o choro, né? O choro é as palavras que a gente não consegue falar, né? É o que a gente não consegue colocar ali pra fora, em palavras. E vem choro, e tudo bem. E tudo bem. E se permitir vivenciar isso, se permitir se esvaziar, né? Do que tu tá cheia. E é importante a gente, e entra muito nessa coisa, nesse passo de auto-amor, sabe? Da gente se ninar, da gente se olhar com amor, e se permitir, né? É viver aquele momento ali. Então, não se julgue pelo seu choro, né? Se permita viver, e se olhe com amor, porque se tá chorando, é bom, porque tá saindo alguma coisa, né? Teu corpo, ele tá conectado com aquele processo. Pera aí, Artemis, se eu falar, tem uma coisa que a gente sempre fala na terapia, né? Que é o seguinte, nem sempre a gente precisa curar as dores através das lágrimas, né? Eu fiz uma sessão, um tempo atrás, que a gente ria pra caramba, e a gente tava levando o cacete ali da terapeuta, e ela ria da gente também por conta disso. E foi aí que no final me tocou, eu disse, gente, hoje a gente conseguiu tratar uma dor, que era muito pesada, inclusive, pra todo mundo, mas a gente fez isso leve, rindo. Logicamente que a gente já tem, vai fazer um ano com esse grupo, já vai fazer um ano que a gente tá junto, então a gente já tem uma coisa, uma conexão, né? Todo grupo e tal, a gente já tem essa afinidade, e a gente riu e tal, depois a ficha caiu, gente, gente, a gente não chorou, mas já existe um momento de cair no solo sai, nem vir palavras na boca, mas hoje eu noto que a gente também pode tratar a dor de forma leve, porque nem sempre a dor precisa ser angustiante, ela nem sempre precisa ser lágrimas, né? Totalmente. Essa expressão, ela só precisa ser acolhida, né? Ela, o riso, o choro, a cara feia, né? A cara de deboche, né? A expressão, ela precisa só ser acolhida, né? Então, é isso, é o que sai, o que deu pra sair naquele momento. Até porque o meme tá aí pra isso, né? Porque o tanto de meme que existe, outra, a gente aqui, todo mundo, na fase de graduação, enfim, continuação aí, a pessoa ali no desespero e aí fica do lado do um ali, dando aqueles comentários sarcásticos assim, que tem uma risadinha, que vai salvando ali um dia, ou então uma hora antes ou depois de uma prova, enfim, acho que pelo menos esse é o caminho da salvação nesses momentos assim. Sim, sim. Freud, ele já dizia, né? Que o humor é a melhor saída, né? E pelo humor é a melhor saída, a gente sorrindo, a gente diz tudo, né? A gente brincando, a gente diz tudo. Eu que o diga. Mayara, eu fiquei arrepiada aqui, ó, na hora que você falou sobre o fato de uma pessoa cuidar, ser diagnosticada e cuidar da saúde dela, quer dizer que ela tem mais saúde mental do que uma outra que tá negligenciando. Que coisa mais... É lógico que é, né, cara? Olha, e a gente fica negligenciando aquela pessoa que tá fazendo aquilo, cobrando dela um comportamento. achando que aquilo é inadequado. Que coisa, só um parênteses, isso aí. E outra coisa, puxando um pouco pra questão acadêmica, a saúde, nossa saúde, é muito... A Artemis comentou um pouco aí, é muito negligenciada também nesse ambiente, sabe? A nossa saúde mental. Não tem um acompanhamento, não tem uma solidariedade, não tem uma solidariedade, uma solidariedade por parte de pessoas que estão te orientando. Isso não é uma máxima, mas não é difícil encontrar, é na maioria dos casos, eu diria, do meu fundo, do meu coração aqui, tirado da minha axila aqui, né, mas é a minha vivência acadêmica das universidades que eu já frequentei, mas, infelizmente, né, não tem como colocar isso em números, mas eu sei que existem números levando em consideração que essa situação é perigosa e precisa de atenção na área acadêmica e não tem a atenção que deveria ter, hoje tem muito mais do que antes, mas ainda é uma coisa que acontece muito. É um ambiente bem hostil, né? Um ambiente bem hostil para todas as gerações e isso vai se perpetuando entre as gerações, um com o outro. É mítido ver pessoas de gerações que não tiveram uma atenção, um cuidado com a saúde mental e que repassam isso e que tratam os alunos como pessoas que não precisassem ter esse cuidado. E acaba que isso atrapalha o desenvolvimento acadêmico da pessoa também. Isso dificulta a evolução da pesquisa e acaba que reduz até a produtividade e o professor ou quem está acima ou quem está do lado não preocupa com isso. Sim. E, Júnior, é difícil muitas vezes, né? A gente, vocês que estão na academia e vocês sabem muito bem disso, vocês que estão na pesquisa, que buscam esse estudo de vários temas, é muito difícil a gente quebrar padrões, né? É muito difícil a gente quebrar padrões mesmo. e, veja, isso é uma realidade, isso é um desabafo seu, mas é uma realidade que eu escuto na clínica, né? Eu tenho pacientes da academia e é um discurso muito presente, muito presente. E esse ambiente inóspito, esse ambiente hostil, esse endeusamento do ser humano, né? é bem difícil mesmo. Mas, né? Eu sempre digo, quando a gente muda, Júnior, a gente percebe que o outro e que as coisas não precisam mudar, né? Como assim, Mayara? Quando a gente começa esse nosso processo, e eu não digo só esse processo terapêutico, não, porque algumas pessoas, né? Conseguem esse processo de entrar nesse processo de autoconhecimento, de autoamor, de refletir. Quando a gente começa a mudar, a gente sai um pouquinho da manada, sabe? A gente para um pouquinho, vai para o acostamento e olha de forma mais sábia. E aí a gente diz, será que vale a pena eu entrar nisso? Será que vale a pena eu me afetar por isso? Porque a partir do momento que eu me afeto, aquilo ali deixa de ser do outro e passa a ser meu, porque a afetação é minha. Então, quando eu começo a trabalhar em mim, né? Formas de saber diferenciar o que é meu e o que é do outro, eu consigo sair um pouquinho dessa manada, eu consigo sair um pouquinho desse padrão. E eu acabo levando o outro também a ter mais cuidado comigo, sabe? É incrível. É um processo, né? É um processo. E é um processo de se sentir mesmo, da gente sentir, quando a gente sente o paciente, quando esse paciente sente-se nesse processo. é lindo. É lindo. Eu sou apaixonada. Aproveitando aí que você está falando, a gente já meio que entendeu qual a importância do tratamento da saúde mental, né? Para toda a sociedade nas entrelinhas. E existem dois termos, Mayara, que é muito usado. Eu, pelo menos, vejo que as pessoas usam muito e sem saber. Que é o transtorno mental e doença mental. Queria que você explicasse para a gente, né? essa diferença e o que é o quê para as pessoas pararem de falar tanta coisa assim, às vezes, sem sentido. Então, a doença, ela tem um protocolo, né? Ela tem um conjunto de conceitos, né? De sintomas que caracterizam ela. Então, se você está assim, 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 você tem a doença tal. A gente já sabe muito doença cardíaca, né? Tem isso, tem isso, tem a doença. O transtorno, não. O transtorno, ele tem um sentido mais amplo, né? Ele tem esse sentido muito subjetivo de que ele vê a pessoa tanto nessa relação dela com ela como também nessa relação dela com o social, né? O quanto aquilo ali afeta ela, qual o grau que ela está de sofrimento psíquico, qual o grau que ela está afetando quem está em volta dela, né? Porque é incrível porque, assim, a doença, basicamente, ela afeta muito a si. O transtorno, ele afeta a si e aos outros. É um transtorno, realmente, né? Então, não sei se deu pra entender. Júnior, só... Júnior colocou aqui, né? Eu acho que a terapia faz a gente olhar pra dentro e depois olhar pra fora, né? e é bem isso mesmo. É incrível quando a gente começa com esse processo de se olhar com mais amorosidade, de se criticar menos, de se julgar menos, a gente julga menos o outro. A gente critica menos o outro. A gente tem mais compaixão do outro. A gente respeita mais o processo do outro. porque a forma como a gente se relaciona com a gente, a gente reflete muito nas nossas relações, né? Quando a gente se critica muito, a gente critica muito o outro, né? Então, é um ato de amor próprio e é um ato também de amor coletivo. Eu lembrei de uma... Pra mim, isso acontece muito, sabe? Hoje, infelizmente, eu não estou fazendo terapia atualmente, mas fiz durante o tempo e pretendo voltar. E durante o tempo que eu estava mais ou menos no meio da minha terapia, essa da última vez que eu estava fazendo, eu vi uma entrevista do Jay-Z falando sobre como ele via uma pessoa que olhava torto pra ele no bairro onde ele morava. E antes, a vontade dele era de encher o cara de porrada. Depois que ele fez terapia, ele parou pra pensar por que aquela pessoa fazia isso e na possibilidade dela estar fazendo aquilo só pra se defender. Sim. Porque ele também tinha esse hábito de se mostrar uma pessoa mal-humorada, uma pessoa fria, porque eles queriam se defender de algo. E pra mim, isso acontece muito hoje. Tem pessoas que agem de forma inadequada pra mim, comigo, ou que eu vejo que agem de outra forma e eu paro pra pensar assim, de onde pode ter surgido aquilo pra além de só chegar e concluir que a pessoa é uma pessoa desagradável. É um jeito de, como você falou, de a gente entender um pouco mais a pessoa e ter um pouco mais de trato com as situações, né? Sim, sim. A gente muda a nossa percepção, né? A gente muda a nossa percepção com a gente e a gente muda a nossa percepção com o mundo também. Nosso cérebro, ele adora padrões. Então, a forma como a gente começa a enxergar uma coisa, a gente tende a ampliar aquilo ali pra enxergar tudo, porque ele não quer gastar energia. terapia, né? Então, se a gente tem uma visão mais negativa, mais intolerante, mais irritada, a gente vai ser dessa forma em todos os lugares. E a terapia, ela vem pra mostrar pra gente um novo significado. O psicólogo adora falar ressignificar, né? Às vezes, as pessoas ficam de saco cheio de tanto ressignificar, ressignificar. Mas é isso mesmo! É trazer um novo significado pra aquela coisa, né? E quando a gente traz um novo significado pra aquela coisa, a gente vê campos de possibilidades que até então a gente tava tão limitado a achar que era aquilo, a achar que era aquilo e que era aquilo mesmo, que aquela realidade era só aquela dali, que quando a gente amplia aquilo, a gente, uau, eu posso ser, eu posso agir de várias formas. E a gente começa a interpretar o outro também dessa forma. A gente começa a interpretar as coisas ao nosso redor dessa forma. É um processo muito engraçado que acontece e eu já tava com a paciente hoje falando justamente sobre isso. Ela é uma paciente no processo de adoecimento, né? Ela tem transtorno de ansiedade e uma das características no transtorno de ansiedade é os pensamentos catastróficos. A pessoa, ela tem uma distorção da realidade onde ela acaba levando tudo de forma muito catastrófica. É aquela coisa, vou andar na rua, vou ser assaltada, vou levar um tiro, vou morrer, vai vir um ladrão, vou cair, vou quebrar o pé. Tudo é muito ampliado pra a catástrofe, né? E a pessoa se desespera e ela tava percebendo, ela disse, Mayara, os pensamentos, eles vêm, mas hoje eu consigo me recuperar mais rápido. Eu consigo sair daquele espiral mais rápido. E é um processo, você começa a sair mais rápido, daqui a pouco você começa a perceber de longe que tá vindo e você diz, peraí, vou parar, vou respirar, isso não é meu, isso é da ansiedade. Daqui a pouco você já pula essa fase e você já entende o que são teus gatilhos, o que vai te causar esse determinado fator estressante, então tu já não se expõe àquilo dali. Então assim, é um autoconhecimento tão lindo que uma vez eu vi e eu super, super concordei, né? É uma frase dizendo o seguinte, a terapia ela não tapa os nossos buracos, ela coloca a lanterna pra gente ver onde a gente tem buraco no nosso caminho, pra que a gente possa desviar dele, né? Então não é que na terapia você vai se transformar ao super-homem, a mulher maravilha, a pessoa mais perfeita do mundo, não, mas você vai entender as suas limitações e você vai acolhê-las, você vai dizer assim, tudo bem eu ter limitações e eu vou aceitá-las, eu vou cuidar delas, eu vou fazer com que eu não me exponha ao sofrimento, né? Eu vou fazer com que eu me preserve, então até onde vai? E tem momentos que a gente vai se deparar com a limitação e a gente não vai poder correr, a gente não vai poder desviar o caminho e aí entra o ressignificar, é dar um novo significado àquele momento, né? Tem momentos que a gente não tem como fugir, como escapar, a gente vai precisar acontecer e a gente vai precisar enfrentar e quando você começa a ter um olhar diferente pra aquilo dali, a ter um olhar mais positivo, apesar de que tem muita gente aí criticando muito essa positividade tóxica e eu entendo, né? Eu super entendo porque é difícil mesmo, né? É difícil a gente, é um caminhar, é um caminhar pra gente chegar nessa consciência onde a gente começa a olhar as coisas com mais gratidão, com mais perseverança, com mais esperança, a gente precisa estar saudável pra isso. Então, quando a gente não consegue fugir, a gente consegue dar um outro significado e a gente passa por aquela situação mais leve, menos ferida, né? Menos adoecida. Maiara, eu vou pegar o exemplo que o Jônio usou aí, tá? E trazer dois pontos, né? Eu coloquei aí no chat porque a gente fica paralelo aqui pra não esquecer das coisas, é que... Eu odeio gente que ri o tempo todo e tá feliz o tempo todo, porque ninguém é feliz o tempo todo, bicho, porque quem tem... Inclusive, o filme do... Como é o nome dele? Do Coringa, ele era depressivo e ele vivia rindo. Mas ele era depressivo, ele tinha o transtorno. E não é porque ele era feliz, era a forma que o Jônio colocou, né? Que o outro agredia e tal, ele vestia essa armadura que eu também e cada um veste a sua, né? Cada um tem a sua carapaça pra dizer pro mundo quem é, devido a gatilhos, devido a proteção, enfim. Mas, usando esses dois exemplos que um era muito grosseiro, no caso do Coringa, ele ria de tudo, ele era feliz, entre aspas, né? Com tudo, traz um problema. O primeiro problema é que o preconceito leva as pessoas a negligenciarem a saúde mental. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho aqui dessa questão de enfrentar esses preconceitos pra então chegar à terapia, porque quando você tem um preconceito, você se bloqueia, você negligencia a sua saúde, você chega no ápice, né? Porque eu tive aqui, assim, minha família, ela tem vários problemas mentais, então por isso que eu sempre busquei terapia. Minha prima, alguns até genéticos, né? Sim, sim. Minha prima já teve esse síndrome do pânico, né? Eu já tive ansiedade porque a minha se desenvolve na compulsão alimentar, né? Que é você comer até um... Gente, eu já comi, de não aguentar mais comer, mas eu deixava com fome. Então, precisava entender o que era isso. Então, cada um vai ter a sua forma de... Seu sintoma, né? É, cada um... Sintoma não, desculpa, o seu sintoma. Então, assim, eu acho que quando a gente fala disso, né? Ah, eu não vou procurar terapia porque é coisa de gente que tem problema mental. E eu tô usando a palavra até bonita, porque o termo é outro, né? E não é bem isso. A gente procura pra gente sanar porque todo mundo tem algum problema, sabe? Seja ele, você tenha ele consciente ou não, então, pra toda ação é uma reação. Eu queria que você falasse um pouquinho desses dois pontos, né? Da negligência da saúde mental e dessa questão do preconceito, porque muitas pessoas têm... Olha, eu cheguei pra um amigo que eu vi que ele tava presente e disse, por que tu não procurou terapia? Eu não tenho problema mental não, menina. Eu não tomo remédio não. Eu digo, não, gente, o que é isso? O que aconteceu aqui? Isso. Sabe? É muito disso. Não sei se você já ouviu muita gente falar disso menino aí. Sim, claro. Claro, claro. É um sintoma cultural, né? É um sintoma nosso cultural e vem justamente disso, dessa... De como a saúde mental ela foi vista, ela foi cuidada, né? Que é muito desse campo da doença, da loucura, né? E a loucura, ela sempre foi tratada de uma forma muito estigmatizada, muito marginalizada, muito esquecida, né? Muito abandonada, muito criticada, muito ridicularizada, né? Então, vários estigmas bem negativos, né? Diante dessa loucura. Então, a gente vem com esse resquício, né? Porém, Carol, a gente só consegue romper padrões, a gente só consegue ter mudança, a gente só consegue ter metanoia, mudança de mente, com conhecimento. Por isso, é importante a gente estar trazendo debates, a gente está trazendo conhecimento sobre esses temas, a gente está falando sobre essa importância, porque a gente só muda comportamento com conhecimento, porque a gente conhece outra forma de ser no mundo, a gente reflete sobre a nossa postura e sobre aquela forma, a gente pondera e a gente se esforça para tentar buscar, né? Ser de outro jeito. E é basicamente isso, é assim no macro, é assim na antropologia e é assim na psicologia também. Por isso é importante conhecer a si, conhecer o que te faz mal, conhecer sobre você para que mude comportamento, né? E aí a gente se conhece, a gente se percebe e a gente muda, a gente conhece as mazelas nossas sociais, a gente fala sobre, a gente traz significados, a gente traz reflexões e a gente começa a mudar. Há passinhos lentos, mas a gente começa a mudar, né? Como a gente tem, a gente precisa muito, muito na nossa sociedade, mudar muita coisa, né? O racismo estrutural, a violência contra a mulher, vários, vários, vários temas que a gente, que a academia hoje traz para a gente refletir, traz para a gente pensar e a gente já começa a perceber uma certa inclinação para a mudança. Claro que a gente não chegou, né? Nem perto do que deveria ser no mínimo ideal, né? Mas a gente começa a perceber mudanças, a gente começa a perceber pessoas que começam a refletir sobre suas posturas diante do coletivo e como é que essas pessoas mudaram do nada? elas precisaram conhecer, elas precisaram entender que aquilo ali não fazia bem, que aquilo ali não era legal e conhecer sobre, né? Então, a gente precisa falar mais sobre saúde mental, a gente precisa criar espaços de fala sobre saúde mental, a gente precisa trazer esse olhar mais acolhedor sobre o outro, né? Respeitando o tempo do outro, respeitando as limitações do outro. Quando a gente diz assim, ah, eu não gosto de gente que só faz rir, mas é a forma que ele encontrou de ser no mundo, né? E qual o problema? Porque quando o sorriso dele começa, o riso começa a me afetar, isso é meu, né? E eu preciso desconstruir isso, eu preciso respeitar também essa forma do outro ser no mundo. Ah, mas talvez seja uma forma falsa, seja uma forma hipócrita, mas pra quem? Por quê? Né? E o que é que eu tenho a ver com isso? Até onde isso me machuca e me agride, invade o meu limite, Né? Então, é a gente precisar sempre estar revisitando as nossas posturas e falando sobre. A gente só vai mudar padrão falando sobre. A gente precisa trazer mais essas discussões, sim. Esse ponto, né? De falar sobre. Existe, assim como os demais pontos que foram abordados aqui pela gente, é algo que, no meu ponto de vista, me preocupa. porque a gente sai de uma bolha de que não pode falar, de que não pode chorar, de que não pode se expressar. Se você é homem, você se expressa, você não é homem. Se você é homem e chora, você também não é homem. Se você é uma mulher e tá fazendo você uma menininha, é aquela coitadinha. Existe enraizado, eu acredito que vocês concordam comigo, de maneira estrutural mesmo, assim como os demais preconceitos, estampados aí, mundo afora, existe enraizado na gente esse problema. Essa questão de que o que era do passado, ele tá agora e pronto, sabe? É como se fosse uma moda, uma calça boca de sino, que antes era muito usada, e aí tá voltando agora, tipo, a calça de shopping, né? Que o povo brinca. e tá voltando agora de, nossa, todo mundo fica usando. E é justamente essa situação que eu vejo quando eu analiso essa parte de que se você falar, você não é suficiente. E eu, o Júnior falou, né, sobre algo parecido, e tipo, eu, no meu exemplo, eu lembro que quando eu cheguei na psicóloga, eu falei a ela, ela disse assim, ó, eu tenho preconceito de si disso, eu acho que foi na minha primeira ou segunda sessão, acho que foi na primeira. E, automaticamente, eu fui dizendo ela, assim, eu sei que eu tenho isso porque eu fui criada assim, eu vim em uma situação assim, e não criada num sentido tipo, a minha família, não, não só isso. Sim. O mundo é ao meu redor. Sim. Sabe? A gente, é, tem tantas coisas, como eu falei, tipo, tem trabalho, que tem algum estresse, é, que, sei lá, acadêmico, tem uma situação que você não consegue, tem tantas coisas, e você, a gente, ainda tem que se preocupar com esse detalhe, de que tem que sair da bolha estrutural que a gente vive diariamente, é muita, é muita coisa pra uma mente só. Sim. E se a gente for pegar todas as mentes, sei lá, vamos botar nós, nós três aqui, eu, Carol e Junho, tudo que tá na mente da gente, gente, olha, tem que revezar os terapeutas aqui numa sessão, porque, não que eu esteja dizendo que eles têm problemas mentais, mas, porque a gente, todo mundo, precisa cuidar do mental, sabe? Claro. O tanto de situação estrutural que o Junho passou, por ser, sei lá, já a situação dele, por ser um homem negro, assim como eu, sou uma mulher negra, de Carol, de ser uma pesquisadora, uma cientista, e tá nessa área, e tantas outras questões, e a gente tem que ter que chegar num profissional, dizer assim, olha, eu tenho isso, 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 mas antes de todas essas coisas, que faz parte da minha rotina diária, eu tenho primeiro o lado de trás, eu tenho a minha infância, eu tenho o que eu fui criada, eu tenho o que eu vivi, vendo, acompanhando, eu fico imaginando a necessidade de um profissional, psicólogo, de procurar outro psicólogo, para dizer assim, olha, eu atendi, sei lá, durante o mês, esse mês eu atendi 100 pessoas, eu preciso esvaziar, sobre tudo que eu vi dessas 100 pessoas, porque querendo ou não, somos carne, somos humanas, e a gente sente, eu acho que você sente, você não pode deixar aflorar, mas você sente a situação de todas essas pessoas, e aí você tem que deixar, não só essa parte de lado, mas você tem que botar a sua parte estrutural de tudo que você vive diariamente. Colaborando a tua fala, a gente tem, né, uma ética que pauta, né, a nossa prática, e uma das posturas éticas do psicólogo, a gente chama que é o tripé, né, que é a importância desse tripé para o psicólogo, que é a sua análise, a sua terapia pessoal, né, a supervisão de casos, e o seu embasamento teórico. Então, para esse profissional, ele conseguir dar o melhor que ele pode dar, né, dentro desse processo, ele precisa estar alinhado com esse tripé, né, fazer supervisão de caso, ter um embasamento teórico, buscar sempre estar estudando, revendo, né, a tua abordagem, e ter o seu trabalho pessoal também, porque a gente precisa separar o que é nosso e o que é do outro, né, eu preciso saber que a minha dor é minha dor, não é a dor do outro. É, eu não estou ali, por exemplo, vamos pensar, eu tenho um problema, né, eu tenho uma tensão de sofrimento com a minha relação com a minha mãe, e aí eu atendo uma paciente que eu começo a projetar a relação que eu tive com a minha mãe, as minhas dores, aquele meu processo na minha escuta daquela paciente, né, então, quando eu não separo isso, quando eu não sei o que é meu e o que é do outro, eu não vou poder estar ali para ser um dispositivo terapêutico dela, né, eu não vou estar ali com aquela escuta limpa, com a escuta, onde eu vou estar buscando ouvi-la, eu vou estar me ouvindo na minha paciente, né, e a gente tem muito essa tendência de querer colonizar o outro, de querer colonizar a dor do outro, de querer, né, achar o que o outro, saber o que o outro acha, saber o que o outro sente, saber, e é uma das coisas que eu digo para os meus pacientes, eu digo, veja, ninguém conhece mais você do que você mesmo, né, você é quem se conhece, eu aqui, eu não estou como esse ser de suposto saber, eu estou como um dispositivo terapêutico para que você se escute, para que você chegue, né, para facilitar a tua fala e a tua escuta de si, então, essa é a importância da gente estar, né, bem alinhada com isso, e quando a gente não estiver conseguindo avançar muito, a gente leva para uma supervisão, a gente leva para um profissional que a gente confia, que a gente entende que está mais capacitado do que a gente naquela determinada situação, né, e tudo bem, e aquele profissional vai dar um novo norte, vai dar um novo direcionamento para a gente, a gente vai refletir e isso vai fluindo, e também a importância de estar sempre estudando, de estar sempre buscando na tua abordagem um melhor embasamento mesmo, você se respondeu para você. Respondeu sim, eu me surpreendo e por isso que eu até ia parabenizar, porque eu sei que você tem a graduação e você vai estudando ali, você vai tendo prática e você vai aprimorando isso, mas é um autocontrole gigantesco, porque se a gente parar para pensar o cuidado que você e tantos outros colegas da profissão têm de cuidar dos outros e ajudar os outros a se cuidar de si, e você tem que saber separar, é um controle mental, assim, digamos, não sei se eu posso usar esse termo, mas é um controle mental muito grande e outra também de você chegar e dizer assim, olha, supervisor, chefe, enfim, não estou conseguindo, a minha mente ela já está misturando, entendeu, e preciso parar aqui, sabe, porque querendo ou não, nós brasileiros, tem aquele jeitinho brasileiro de sempre dizer assim, não, eu consigo, não, eu vou, não, não sei o que, e um profissional, um psicólogo, ele chegar e dizer assim, não, eu consigo, ter, sei lá, cinco sessões com cinco pessoas diferentes, e ele achar que durante toda a semana ele vai conseguir aquelas cinco ali, e acabar ele misturando, é um perigo muito grande, sabe, vocês vivem num perigo muito grande, obviamente, tipo a gente, engenharia de minas, a gente tem um, um problema, tipo, ah, um equipamento, quebra, rompe, algo cai, machuca, e morre, alguma coisa assim, vocês não, vocês têm os perigos, que, sei lá, uma pessoa pode ter algum transtorno, alguma coisa do tipo, naquela, na sala, e pode acontecer algo pior, mas também, o principal é, a mente, você tá numa sala cuidando, e ajudando a pessoa a cuidar, da mente dela, mas você tem que estar cuidando da sua, depois, nossa, eu, eu fico besta, e eu vou, eu vou entrando assim, num, num, num mundo, eu fico, gente, como assim, a mente dela é capaz de fazer isso, sendo que ela também, tem problema, ela também já foi uma aluna, ela foi uma, ela foi uma filha, uma mãe, sabe, tipo, ela é uma pessoa, como eu, como é danado, como é que molesta, ela consegue, tipo, separar isso, tipo, é um cuidado muito grande, eu fico, pois é, primeiro entender que você é uma pessoa, né, e que você não é uma máquina, então, eu acho que, que ter essa consciência das tuas limitações, é, é o primordial, é você saber, é, que você também, tem suas limitações, que você também, vai esbarrar com seus muros, e que tudo bem, né, e, e engraçado assim, que quando muitos pacientes me agradecem, poxa, Maiara, obrigada, eu digo, é seu processo, é seu, é também não, é, porque o que é que acontece, né, na terapia, e nessa relação terapeuta-paciente, às vezes é muito, é muito, nosso narciso, né, que todos nós temos, ele às vezes sim vai e desce, né, ele às vezes gosta de, de, de ser, esse ser de suposto saber, sendo que isso é uma cilada, porque é uma relação, é, é uma dança, são duas pessoas, né, então, cada pessoa precisa se implicar no processo no mesmo grau, né, ter a mesma, então não é, não foi eu, né, fomos nós, foi o processo, e quando a gente coloca isso, a gente também divide a responsabilidade disso, né, a gente divide a responsabilidade disso com o paciente, de dizer assim, olha, é teu processo, né, é, 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 é teu lugar, é teu momento, não sou eu, porque quando às vezes a gente se confunde, a gente acaba assumindo pra gente, uma responsabilidade que não é nossa, né, porque vai ter paciente que vai se implicar, e que vai, começar a evoluir, vai ter paciente que não, que não vai se implicar, e aí, até onde, né, é meu e é dele, até onde sou eu que preciso carregá-lo nas costas, até onde ele precisa também dar, dar caminhada junto com ele, comigo, então, o trabalho pessoal, ele ajuda muito a gente a entender isso, as nossas limitações, a nossa humanidade, a nossa imperfeição, né, claro, a gente não, não tem essa inclinação pro perfeito, mas a gente tem a inclinação pra perfeitabilidade, que é essa capacidade de se aperfeiçoar sempre, né, então, é sempre isso, de tá sempre buscando, cada dia mais, ser um por cento melhor do que a gente foi no dia anterior, ser 0,001 por cento melhor, mas isso é uma implicação nossa, é uma responsabilidade nossa. É, eu queria comentar um pouco também sobre isso que vocês estavam falando, sobre a dificuldade de falar sobre a necessidade de esconder, né, uma condição e ligar isso um pouco também à cobrança que se faz da sociedade, né, porque a gente sempre tem uma necessidade de se mostrar uma pessoa que não tem problemas, e isso inclui não mostrar suas dificuldades, e essa necessidade vai pra todos os âmbitos, vai pra todos os locais, e só uma coisa, isso também, o que a Artemis tá falando aí, das dificuldades, no meu caso, por exemplo, uma dificuldade muito grande de expressar os seus sentimentos, isso que eu tô fazendo aqui agora com vocês aqui, é uma coisa que, aos seis anos atrás, eu não ia sonhar nunca em fazer, de tocar em assuntos pessoais, de forma, é, despreocupada, de falar daquilo que aconteceu mesmo, e que acontece, e isso, é um danço muito grande que tá acontecendo, que tá acontecendo todo dia na minha vida. Que massa, que massa. Só que, isso é uma dificuldade que todos nós temos, homens tem, mulheres tem, todos nós temos por conta dessa necessidade de se mostrar uma pessoa sólida, uma pessoa que não erra, pra além disso, as dificuldades particulares de cada um. E aí, somando com isso, eu queria que você comentasse um pouco também, sobre essa necessidade da gente abrir mão dessa, 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 dessa blindagem pra se mostrar, e, e se colocar isso como um jeito de cuidar da nossa saúde mental, e o que mais pode ser feito além disso, além de, de quebrar essa, essa, essa grade aí, que a gente coloca com a, com a gente, com o nosso verdadeiro eu, e, e outras ferramentas que podem ser utilizadas também, pra poder cuidar melhor da nossa saúde. Tá, então, é o autoconhecimento, né, é um processo que, que ajuda a gente muito a cuidar da nossa saúde mental, que é justamente isso, de entender quais são os nossos limites, o que, o que é que tá sendo, é, nos impossibilitando, o que tá nos trazendo sofrimento, o que nos traz dor, o que nos traz, o que é gatilho pra gente, né, outra palavra também muito utilizada, gatilhos, né, mas, mas é real, né, então, o que, o que é que traz gatilhos, né, e assim, cuidar da nossa saúde também, né, procurar uma alimentação melhor, procurar fazer uma atividade física, sabe, não é, não é, como é que eu posso dizer, clichê, é, é, é verdade, né, ciência, a importância de você ter um corpo saudável, quanto isso influencia também nas tuas tomadas de decisão, né, e como você vai reagir diante das situações, então, é muito importante a gente começar a se movimentar, né, e tirar um pouquinho essa coisa da performance, né, a gente não pode dançar na frente da televisão de casa, a gente precisa fazer parte de um clube de dança, a gente não pode caminhar na praça, a gente tem que caminhar no parque tal, ou então ir pra academia, né, tudo precisa ser muito performático, performático, não, é só a gente se movimentar com o que a gente tem, com o que a gente pode naquele momento, né, então cuidar, é, da nossa saúde física também, é, se conectar com pessoas, né, buscar, é, tá junto do ser humano, né, buscar tá junto de pessoas que nos faz se sentir bem, que olha pra gente com brilho nos olhos, né, que faz a gente sorrir, que faz a gente se sentir amado, se sentir aconchegado, né, é muito importante isso, essa conexão humana, nós somos seres coletivos, né, a gente, desde que o mundo é mundo, a gente sempre teve junto do outro, então é importante a gente, né, cuidar dessas nossas relações também, cuidar da nossa relação com a gente, mas também cuidar da nossa relação com o outro, isso faz muito bem pra nossa saúde mental, ter mais contato com a natureza, né, procurar se expor mais aí, tomar um sol, respirar um ar mais profundo, parar um pouquinho e apreciar, desacelerar um pouco, tirar, sei lá, dois minutinhos do teu dia aí na tua janela, e dizer assim, eu vou olhar o que é da natureza aqui, né, eu vou contemplar o que o humano não fez, né, eu vou contemplar o que é, o que é da natureza, o sol, o passarinho, a formiga, é, sai, sabe, tira um pouquinho esse foco do ter que fazer, do tenho que ser isso, tenho que ser aquilo, no tempo, e para e só, só, só reflete um pouquinho, só aprecia, né, então são pequenas ações positivas, que vai mudando o nosso ambiente, e que vai afetando a nossa saúde mental, de uma forma positiva, que vai trazendo pra gente, é, mais essa, essa, digamos assim, essa musculaturazinha, pra gente lidar, nos dias maus, de uma forma menos sofrida, e causando menos, menos dor no outro também, porque a gente é ferido e fere muito, né, é verdade, e com isso, a gente tá terminando o nosso episódio de hoje, que passou muito rápido, meu Deus do céu, a gente nem falou que a gente precisava, tanto que a gente tem que falar ainda, desde já, deixo o convite pra Mayara voltar, ela já vai voltar, porque a gente tem uma segunda pauta, mas eu quero que ela volte pra uma terceira pauta, mas dentro do tempo dela, viu Mayara, a gente respeita o tempo das pessoas, a gente tenta, por favor, ah, na próxima vez, ela fala alguns tópicos, né, que ela tá, principalmente o projeto que ela tem na escola, né, que é ali separada, eu acho, né Mayara, do processo da clínica, que Mayara tem outras habilidades também, então a gente vai reformular essa pauta, hoje foi pra falar realmente da saúde mental, e agora, por favor, é oficial o convite, você voltar, falar do seu projeto, como começou isso tudo, tá, além de, Mayara vai conversar com a gente sobre a inclusão, né, processo do psicólogo dentro da escola, como é feita a inclusão, é, é muita coisa que essa mulher sabe, gente, ela é um supra-sumo aqui, foi uma preciosidade que a gente encontrou, inclusive vou até agradecer a Erika, que trabalha comigo lá, né, na sala de recurso, ela é da sala de recurso, professora de apoio, e a Erika fez, eu conhecer, fez com que eu pudesse conhecer a Mayara, né, na semana de setembro amarela, eu fico muito feliz, de você ter aceitado o convite, estar aqui com a gente hoje, e diga, olha, foi maravilhoso, foi uma terapia, foi terapêutico, para todo mundo que está aqui, e para todos os nossos ouvintes, que chegaram até aqui agora, eu queria deixar só mais uma coisinha, Mayara, onde é que nossos ouvintes podem te encontrar, seja Instagram, telefone, lembrando gente, Mayara faz consulta online, tem que agendar com ela bonitinho, organizar os horários, o grupo da Luz do Caneiro, está meio precisado, viu Mayara? Está mesmo. Deixa aí para a gente. Então, eu... Estou precisando. Eu sou péssima, nessa coisa da mídia e social, eu realmente... E tudo bem, eu estou usando muito esse tudo bem, tudo bem mesmo, então, meu Instagram, ele realmente não é profissional, ele é pessoal, e no momento, eu não me sinto muito empolgada, a entrar nesse movimento, mas aí... Tudo bem. Tudo bem. Carol, é faça terapia, eu e aí, tudo bem. Meu jargão agora. Mas aí, pode ser pelo meu e-mail, posso disponibilizar aí meu e-mail, o meu contato, tá? Meu telefone, e meu Instagram, pessoal, manda lá um direct, e a gente vai conversando também, tá bom? Eu quero agradecer, tá? A vocês, pela oportunidade, pelo convite, por essa conversa massa, por vocês também se disponibilizarem a estar aqui, e não só fisicamente, mas trazendo um pouquinho das suas caminhadas, das suas dores, das suas alegrias, e eu fico muito grata por esse momento nosso. Realmente, foi muito bacana, foi um prazer conhecer você, Júnior, Artemis, obrigada, gente, por esse momento, foi massa. E aí, Júnior, Artemis, façam o seu encerramento para a gente concluir o nosso episódio de hoje. É, agradecer, Mayara, pelas suas palavras, gostei muito. Um parêntese aqui, para as pessoas que passaram por isso, ou passam, né, dentro do ambiente acadêmico, de não se sentir pertencentes a esse ambiente. Para o meu caso, eu estou dizendo isso porque, graças à universidade, eu tive contato inicial com um psicólogo, uma psicóloga que depois me indicou a psicóloga com quem eu fiz terapia durante um bom tempo. E nas instituições, você pode procurar esses órgãos para poder começar um tratamento, eles se direcionarem, vocês saberem como lidar com a situação que vocês estão passando. e é isso, é isso. Muito obrigado e até o próximo. Bom, eu espero, gente, que, assim como eu, vocês tenham ficado com, sabe, um divertidamente, assim, bem agitado na cabeça de vocês, dizendo assim, ei, vamos para a terapia. Se não for com Mayara, que seja o mais próximo da universidade, como o João falou, ou de algum amigo que está curtindo, um psicólogo, chega animado, ou então chega com raiva do psicólogo porque ele foi tão cível, sincero, que ficou virado, mas que vocês fiquem inquietos e procurem. Realmente, não é, não é clichê, é necessário e a gente precisa reconhecer isso. Eu aproveito também para agradecer mais uma vez aí, em nome do nosso podcast, a presença da Mayara. Tenho certeza que isso vai ajudar bastante gente, assim como vem ajudando nós dois e o restante do time que vai ouvir, com toda certeza. enfim, muito obrigada, pode ter certeza que eu vou conigar o seu juízo daqui a pouco, mas é isso. E outra, pessoal, queria aproveitar também a oportunidade para pedir para que vocês nos sigam, estamos no Instagram, a Luz de Candeeiro, também vocês podem nos encontrar no YouTube, a Luz de Candeeiro também e estamos no Telegram. Então, qualquer coisa, é só olhar aqui na descrição e é isso. A gente agradece e outra coisa também é que estamos nos streams, seja Spotify, Deezer, todos aí com bastante acesso para qualquer um, indica para os amigos, família, para todo mundo saber que é importante ter terapia e que precisamos de terapia. Então, manda aí, compartilha para todo mundo e é isso, galera, até a próxima, satisfação imensa estar mais uma vez com vocês. Tchau, tchau, pessoal, até a próxima. Tchau. Até. Até. Tchau,